Olá meus queridos, hoje aqui Adelma Oliveira mostrando pra vocês onde fica a igrejinha Nossa Senhora de Fátima em Taiobeiras na Avenida do Contorno, quero que vocês curtam e compartilhem nossas imagens, tá bom? Taiobeiras, aqui no norte de Minas, locuções e gravações, é comigo Adelma Oliveira 38991082526 Muitos devotos visitam aqui a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Taiobeiras, uma praça bonita curta e compartilhe, locuções e gravações, é comigo Adelma Oliveira tá aí a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Taiobeiras aqui no norte de Minas Gerais mostrando pra vocês o interior da igrejinha local onde o pessoal vem fazer as suas orações, deixam seus pedidos tem um local também pra fazer as doações igrejinha Nossa Senhora de Fátima em Taiobeiras mostrando pra você aqui, tá? fica na Avenida do Contorno, na cidade de Taiobeiras peço que você compartilhe e curta nossas imagens, tá bom? um abraço do seu amigo do rádio sou eu, Adelma Oliveira hum